Fala galera, mais um vídeo para o canal do Leandro Brito. Nesse vídeo vou passar passo a passo tudo o que você que comprou um cavaquinho precisa saber para poder aprender a tocar. Antes de mais nada, não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nada que está rolando aqui no canal do Leandro Brito. Então se inscreva aqui no canal, clica em inscreva-se logo abaixo do vídeo. Faça como está mostrando o vídeo aqui. Clica no sino também para receber as notificações toda vez que eu enviar um vídeo. E também deixe o seu like no vídeo que isso é super importante aqui para o canal. Um alô especial para os patrocinadores aqui do canal, rapaziada. Schaffmann Captadores que tem os melhores captadores para o seu cavaco, para o seu instrumento. Bando Lidior, uma das principais lojas de instrumentos musicais do Brasil que fabrica os cavaquinhos do solto. E também para a marca de roupas Manguesal que fornece as regatas que a gente usa aqui nos vídeos, beleza? Acesse o Instagram deles, escolha o modelo, entre em contato e fala que está inscrito no canal do Leandro Brito. Com isso você ganha 20% de desconto na aquisição de qualquer roupa da Manguesal. Bom galera, então vamos lá. Eu recebo muita mensagem, mas muita mensagem de diversas pessoas que têm muitas dúvidas quanto ao início dos estudos no cavaquinho. Muita gente quer aprender, comprar um instrumento, mas não sabe nem por onde começar. É por isso que a gente criou uma nova série aqui no canal chamada Meus Primeiros Acordes. Nessa série eu vou explicar detalhadamente, tintinha, tintinha é coisa velha, passo a passo o que você precisa saber. Então eu vou explicar sem pressa, com detalhes, minuciosamente o que você precisa saber para poder aprender a tocar o cavaco, beleza? Agora vale ressaltar o seguinte, para realmente dar certo e você aprender a tocar pelos vídeos da série Meus Primeiros Acordes aqui do canal do Leandro Brito, você tem que fazer o primeiro passo é o seguinte, você tem que se inscrever no canal. Por quê? Porque esse é o primeiro de vários vídeos que eu vou postar. Então para você não perder nenhum, se inscreve no canal e ativa a notificação como eu expliquei no início. Galera, é o seguinte, então vamos lá começar a estudar. Antes de colocar a mão na massa, realmente executar algumas coisas no cavaco, a gente precisa saber de algumas coisas. Primeiro é importante a gente ter ciência que nada dá resultado se for feito com pressa. Pelo menos o resultado não vai ser o esperado. Então é com calma que a gente consegue realmente alcançar os nossos objetivos. E na música não é diferente. É importante também a gente conhecer alguns acessórios que a gente vai utilizar durante esses estudos do cavaco, beleza? Quando você adquire um instrumento, um cavaco especificamente, geralmente as cordas que vêm no cavaco são cordas antigas. Levando em consideração que a maioria que adquire um cavaco, para começar, não adquire um cavaco de luthier. Bom, Leandro, quem é esse tal de luthier? Você deve estar se perguntando. Bom, luthier é o nome da profissão do cara que fabrica instrumentos musicais. Geralmente quem está começando pega aquele instrumento já fabricado em série. Cavaquinhos da Janine, da Rosine, que são feitos em fábricas, né? Vários ao mesmo tempo. Esses cavacos costumam ser mais baratos. Geralmente você vai numa loja de instrumentos, ele já está lá no monstruário, você a escolhe e leva para a sua casa. E geralmente ele já está ali há um certo tempo e aquelas cordas que estão ali já estão velhas. Então é importante você trocar essas cordas do cavaco. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um outro vídeo que eu fiz falando sobre cordas para cavaquinhos. Então não deixe de assistir esse vídeo. Assista também um outro vídeo que eu fiz, e vou deixar o link na descrição também, explicando como você vai colocar as cordas no cavaco. Parece bem simples, mas tem alguns detalhes que são necessários para que você coloque a corda de forma correta, para que ela não volte, desafine enquanto você estiver tocando. Então assista também o vídeo onde eu explico como colocar as cordas no cavaco. Também está na descrição, beleza? Bom, colocou as cordas no cavaco, cordas novas, bacanas, você agora precisa afinar o seu instrumento. Bom, agora o seu cavaquinho já tem cordas novas, bem colocadas, a gente precisa afinar o instrumento. Para afinar o cavaco, geralmente quem está começando não tem aquele ouvido tão treinado para poder afinar de ouvido, né? Então o que você tem que ter? Você tem que ter um afinador eletrônico. Eu fiz um outro vídeo mostrando exatamente como você faz para afinar o cavaco utilizando aquele aparelho. Também está na descrição. Percebe que eu estou passando vários passos que você tem que seguir antes de pôr a mão na massa. Bom, você deve estar se perguntando o seguinte, pô, bacana, eu acessei esse vídeo para aprender a tocar, até agora esse cara só está falando, falando, calma, lembre-se do que eu disse, nada com pressa funciona. Esses detalhes que eu estou passando são extremamente importantes para que você consiga aprender. Outro detalhe importante é a palheta. O que é a palheta? É essa pecinha aqui que você utiliza para poder tocar as cordas do seu cavaco. Parece um detalhe bobo, mas não. É muito importante você escolher uma palheta adequada para o seu nível, para o tipo de música que você vai tocar. Eu aconselho você ter uma palheta intermediária, não muito mole e nem muito rígida. Por quê? Porque isso vai te dar uma tranquilidade para fazer a batida e também uma tranquilidade para poder executar alguns exercícios de solo que eu vou passar para você. Eu aconselho você a adquirir uma palheta 67. O que é 67? É a numeração que você encontra nela. Agora a gente vai realmente colocar a mão na massa. Então eu vou passar para vocês o primeiro detalhe que você precisa seguir para poder aprender a tocar cavaquinho, o que é fazer os famosos exercícios. Ah, Leandro, mas eu já vi na internet que tem exercício. Aqui é diferente. Eu vou passar com detalhes, explicando a função dos exercícios, tirando as suas dúvidas. Inclusive, deixe aqui nos comentários as suas sugestões, as suas impressões, as suas dicas, para que eu veja a sua necessidade, a sua dúvida e no próximo vídeo eu consiga sanar. Como eu disse, é um exercício para a gente poder treinar os dedos da mão esquerda, a habilidade com a mudança das notas aqui com a mão esquerda. E também a gente vai treinar a questão da condução com a mão direita, na condução do solo com a mão direita. A gente precisa saber a numeração dos dedos. A gente determina números para identificar os dedos, para facilitar na hora de passar na didática dos exercícios. Então, a gente vai chamar o dedo indicado de dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4. Bacana? O primeiro exercício, então, o nome dele é 1, 2, 3, 4. Quer dizer que a gente vai usar primeiro o dedo 1, dedo 2, dedo 3, depois o dedo 4. Esse exercício começa com o dedo 1 nessa primeira casa aqui do cavaquinho, beleza? Não vou falar notas, nem entrar nesses detalhes ainda, porque como eu falei, é para quem está começando agora. Então, o dedo 1 você vai colocar aqui na primeira casa. É normal, galera, no início, quando você começar a treinar esses exercícios, você começar a sentir dor na ponta do dedo, né? O meu dedo aqui já está calejado, né? Porque eu já estou há um certo tempo. Mas quando a gente começa, realmente ele dói um pouco, que é o costume até você se adaptar ao braço do cavaco. Depois isso passa, bacana? Outra coisa, muita gente vai me perguntar, Leandro, que cavaco é esse? Esse é um cavaco do solto, cavaco fabricado lá na Bandolim, de ouro, né? Que é a loja que apoia aqui o canal. É um cavaco antigo, né? 1985 é o ano dele. Então vamos lá, vamos continuar. O dedo 1 aqui, o dedo 2, o dedo 3, o dedo 4. Você vai tocar uma nota por vez, sem retirar o dedo anterior do braço do instrumento. Essa é a primeira observação. Segunda observação, a paletada, a forma com que você toca a corda com a mão direita, né? Utilizando a paleta, é uma forma alternada, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Isso vai te dar mais habilidade com a mão direita e mais agilidade, né? Quando você for executar solos, você ter essa técnica de alternar a paletada, isso vai lhe dar mais agilidade na execução dos solos. Então vamos lá, eu vou executar uma primeira vez, bem devagar, com calma. Depois eu explico mais coisas que você tem que saber. O exercício consiste na seguinte execução. Então percebam que eu fui até a quarta casa aqui da última corda do braço do cavaco. Então a gente vai sempre manter o dedo anterior na casa, como eu falei, e sempre alternando a paletada. O objetivo com isso é você treinar essa alternância de paletada com a mão direita e treinar a sua segurança na execução das notas. Leandro, eu preciso fazer rápido? Não, sem pressa. Você tem que fazer com que a nota saia de forma clara, de forma nítida. Não pode acontecer isso aqui, ó. Não. Não precisa fazer rápido? Não precisa, mas você também não pode fazer assim, ó. Não. Você tem que fazer na mesma cadência, na mesma velocidade. Bacana? Então vai ficar assim, ó. Se você for fazer bem lento, que faça a lenta de forma constante, né? Bom, por que isso? Porque indiretamente você tá treinando também ritmo, né? Outro detalhe. Primeiro detalhe. Executar alternando a paletada. Segundo, não retira o dedo da nota anterior. Então, os quatro dedos terminam assim. Quando você passar pra baixo, aí sim, você tira e começa de novo, né? Então fica dessa maneira. E o terceiro detalhe. Cadência, constância, ritmo na paletada. Ou seja, encontre o ritmo. Não precisa fazer rápido, como eu falei. Se você não tá com facilidade de fazer dessa maneira, nessa velocidade, diminuiu a velocidade, ó. Bom, quantas vezes eu preciso fazer isso por dia? O importante é o seguinte. Quanto mais vezes você fizer, durante mais tempo, mais rápido o resultado vai aparecer. Agora, a gente sabe que a maioria das pessoas não tem muito tempo, né? Pra treinar a vida corrida. Mas se você conseguir tirar de 15 a 20 minutos por dia pra poder executar esse exercício, você já vai ver o resultado. Se você puder fazer mais, durante mais tempo, melhor ainda. Se puder fazer 20, 30 minutos. Quanto mais tempo você fizer, mais você vai ver o resultado. Leandro, eu não consigo fazer muito tempo, meus dedos doem demais. Dá uma parada. Ou se não tiver doendo a ponto de impedir que você faça, continua, porque com o tempo, essa dor vai passar. Esses exercícios servem pra você consiga ter uma agilidade na troca dos acordes, na execução de solos, quanto pra você conhecer se adaptar ao braço do instrumento. Lembrando que, a repetição leva à perfeição. Então, a gente vai aprender, primeiramente, três acordes, que são acordes que a gente vai usar inicialmente pra executar a batida que eu vou passar em seguida. Acordes, eles são divididos em várias classes, em várias categorias. A gente vai ter acordes maiores, acordes menores, acordes com sétima, acordes diminuto, meio diminuto. Inicialmente, a gente tem que aprender o feijão com arroz. O que é o feijão com arroz dos acordes? Os acordes maiores e os acordes menores. Eu vou passar, nesse vídeo, três acordes maiores. Porque o foco agora é a gente treinar a batida e os exercícios. Os acordes vão servir apenas como uma ferramenta pra gente poder treinar a batida no cavaco. Ah, só um detalhe. Pô, tá assistindo até agora e não se inscreveu ainda? Pô, meu irmão, não dá mole. Se inscreve aqui no canal que a gente vai continuar agora com muita informação pra você. Clique em inscreva-se logo abaixo do vídeo, beleza? O acorde vai ser o de Dó maior. Vai aparecer pra vocês aqui na tela o desenho. Você dá uma pausa no vídeo, copia o desenho num papel e faça esse desenho pra que você consiga ir acompanhando quando você estiver estudando. Então, o primeiro acorde é esse. Vou aproximar pra vocês verem. O dedo 1 aqui, dedo 2 lá em cima, o dedo 3 aqui embaixo. Agora eu vou passar pra vocês o acorde de Fá maior, que é o seguinte desenho. O dedo 1 no mesmo lugar do acorde anterior. O dedo 2 vai aqui na segunda casa, na segunda corda de cima pra baixo. e o dedo 3 vai lá em cima, na terceira casa da quarta corda. E o dedo 4 vai aqui embaixo também, na terceira casa, ok? E o terceiro acorde é o acorde de Sol maior, que é esse mesmo desenho, andando uma, duas casas, ok? Então, andando uma, duas casas. E fica esse desenho aqui. O mesmo desenho partindo aqui da terceira casa. Bom, agora a gente vai pra famosa batida, que é o desejo de quem tá começando a tocar. Fazer aquela batida swingada. Pra fazer isso, a gente precisa ver o beabá. E agora eu vou passar pra você o beabá, pra você começar a treinar a batida. Bom, galera, então eu vou passar pra vocês agora a batida inicial. A batida iniciante, pra você que comprou o cavatão agora, mas já quer tirar o som do instrumento. Esse momento é o momento que você tem que ter um papel e uma caneta também na mão pra você anotar os desenhos que vão estar aparecendo aqui na tela. Esses desenhos são setas que vão indicar os movimentos que você tem que fazer. Quando ela estiver apontando pra baixo, movimento pra baixo, pra cima, movimento pra cima. Esse ponto do vídeo vai exigir que você tenha uma certa atenção e uma certa calma em pausar, voltar o vídeo se você não entender e repetir várias vezes até você pegar. Eu vou fazer primeiro a batida como eu quero que vocês aprendam e depois eu passo ela passo a passo pra vocês. Olha só. Vou utilizar aqui o acorde de sol maior, que foi esse terceiro acorde que eu passei pra vocês. Então fica isso aqui. Siga esses movimentos. Então você vai fazer duas pra baixo, uma pra cima. Então fica. Ok? Então essa é a primeira parte da batida. A gente vai dividir ela em duas partes. A primeira parte é isso. Cuidado na hora de subir. Você tem que subir atingindo todas as cordas. Isso vai te dar mais ritmo. Lembrando que essa batida tem mais detalhes que eu não vou passar agora. Eu simplifiquei ela. É uma batida mais simples pra que você que tá tirando o primeiro som consiga executar. Então seria... Agora a terceira parte da batida. Percebe que nesse momento de pra baixo, pra cima, pra baixo, a subida eu subo sem pressionar as cordas, folgando as notas que formam o acorde e sai esse som abafado. Então seria... Ok? Então fica. Outro detalhe. A postura quando você estiver executando a batida. Nada de ficar com o cavaco assim nem com o cavaco assim. Fica ele o mais reto possível. Não precisa também ficar retinho, retinho, mas um levemente inclinado pra cima e postura na coluna, postura na forma que você vai sentar, ok? Agora você vai executar ela completa num acorde e novamente completa em outro acorde. Vamos ver como é que fica? Olha só. Vai começar o dó, passar pro fá, depois vamos pro sol e voltamos pro dó. Lembrando que eu tô acentuando essa subida mais pra você entender o momento que você sobe. claro que quando você tiver já com muita prática nisso, você não pode fazer com que soe esse som de corda solta. Bom, se você assistiu o vídeo até agora porque você se interessou, gostou e quer realmente aprender a tocar, pra você alcançar esse objetivo, faça o seguinte agora. Clica nessa bolinha que tá aparecendo aqui, se inscreva no canal e clica nas notificações, como eu venho explicando desde o início, que aí o seu telefone vai tocar aí quando eu postar o vídeo, beleza? E não perca o próximo vídeo da série Meus Primeiros Acordes aqui do canal do Leandro Brito. Um abraço, fui!